Fala uma lenda que é possível fazer um bife no ferro de passar roupa E hoje eu vou descobrir se realmente é verdade Mas será que eu vou conseguir? Então sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Caçador de Lendas E pra começar a desvendar essa lenda Eu fui correndo no mercado Compraram um bife Em seguida peguei um ferro de passar roupa na casa do meu amigo Montei uma mesa pra realizar esse grande experimento gastronômico Que pode mudar o rumo da alta gastronomia Porém, lembrei que eu precisava de energia elétrica E pra isso eu tive que pegar uma extensão Aproveita e já se inscreve no canal enquanto eu desenrolo esse fio Galera, conto com vocês pra gente bater 2 milhões até o final do ano Aí foi só ligar o ferro no máximo pra finalmente testar essa lenda Foi quando em questão de menos de 2 minutos Eu já tive que virar o bife pois já estava sentindo o cheiro E tinha muito vapor saindo E meus amigos, olha só como ficou esse bife Aí foi só cortar, jogar um sal e partir pro abraço Porque essa lenda foi aprovada